Olá a todos, hoje eu vim apresentar a pesquisa de conclusão de curso intitulada Aplicação da equação de Ansley para mensurar a perda de solo na sub-base hidrográfica do Rio Santa Cruz localizada em São Francisco de Paula. Essa pesquisa foi elaborada por mim, Ana Paula Pern de Almeida, tendo como co-orientador o mestre Matheus da Silva Reis e a orientadora e professora doutora Márcia dos Santos Ramos Berreta. A área de estudo dessa pesquisa está delimitada pela sub-base hidrográfica do Rio Santa Cruz localizada no município de São Francisco de Paula. O mesmo possui extensão territorial de 3.265 km². Para a caldeira, a erosão é um processo natural que faz parte da modificação do relevo e este processo erosivo, quando ocorre em condições naturais, é equilibrado e lento porém com ações antrópicas é acelerada e a perda de solo é intensificada ocorrendo em três etapas, que são desagregação do solo, transporte de partículas desagregadas e depósito de sedimentos nas áreas mais baixas do relevo. Então, grande parte da economia do município pode ser associada a atividades agrocivipastorias, entre elas as monoculturas de soja, batata, olerículas e também civil cultura de pinos e eucalipto. É importante destacar que o solo localizado dentro da área de estudo se classifica como cambisolo e este é um solo jovem e, consequentemente, pouco profundo e necessita de mais atenção com os processos erosivos. Na figura 1, podemos observar a localização do município de São Francisco de Paula e seus respectivos distritos. E o objetivo geral dessa pesquisa é analisar as contribuições de uso e ocupação do solo na subbase hidrográfica de Rio Santa Cruz, em relação à perda de solo por erosão laminar por meio da aplicação da equação de OZE. E o objetivo específico é A. Identificar os fatores que contribuem para a perda de solo por erosão laminar B. Aplicação da equação de OZE E C. Estimar a taxa de perda de solo na subbase hidrográfica de Rio Santa Cruz Esse estudo se classifica como uma pesquisa explicativa e tem como objetivo a aplicação da equação universal de perda de solos para estimar a perda de solo por erosão laminar. Para tal cálculo de perda de solo, utilizam-se seis fatores determinantes em relação aos processos erosivos e seus diferentes níveis de suscetibilidade pela seguinte equação Onde A. Estimativa da perda média anual de solo Fator R. Erosividade da chuva Fator K. Erodibilidade do solo Fator L. Comprimento de rampa Fator S. Declividade de rampa Fator C. Use e manejo do solo Fator P. Práticas conservacionistas Aqui temos o mapa com a poligonada subbase hidrográfica de Rio Santa Cruz e sua distribuição ao longo dos distritos do município de São Francisco de Paula Então, após a aplicação da equação 1, foi possível estimar a perda de solo anual na subbase hidrográfica de Rio Santa Cruz onde se obteve o valor de 39,317 toneladas por hectare ao ano E em estimativas preliminares, por ano perde-se 0,39 cm de solo E em uma projeção para 10 anos, estima-se uma perda de 3 cm de solo E em 100 anos, calcula-se uma perda de 39 cm de solo Então, após a análise dos resultados das pesquisas Tanto de aproximamento como cálculo da equação de ânsito, foi possível constatar que As perdas de solo por erosão laminar e subbase hidrográfica de Rio Santa Cruz estão diretamente ligadas à agricultura e à civicultura com o aumento das áreas convertidas em lavouras temporárias em áreas de relevo ondulado e fortemente ondulado que propiciam a ocorrência de processos erosivos Outro fator agravante para a perda de solo pode ser associada à pluviosidade elevada na região Enfatiza-se também que a equação diz que fosse uma modelagem preditiva para quantificar a perda de solo anual E para um resultado mais preciso, propõe-se que a equação seja aplicada em áreas menores Aqui as referências que foram citadas durante essa apresentação